É, vem a chuva galera, graças a Deus. 26 de fevereiro aí ó, de 2021. Esse mês tá deixando todo mundo alegre. O mês que ele veio mesmo pra consertar todos os meses que não choveu aí ó. Graças a Deus, nessa região norte de Minas Gerais aqui, a chuva agora tá, tá predominando mesmo. Agora eu tenho muita certeza agora que meus plantios de açafrão agora não morrem não né galera. Aí ó, plantei eles, eu fiz a bequinha aqui galera, só pra vocês verem o sinal aí ó. Graças a Deus, agora com esse tanto de chuva agora, a tendência agora é só ir mesmo. Eu plantei esses açafrão dessa forma aqui galera, que fica mais fácil de você estar vindo limpando ó. Você pode vir limpando no meio, é bem mais viável. Eu não quis plantar ele na cova, você pode ver que ele tem mais ou menos aqui ó, de um pedaço de açafrão do outro aqui, ele tem mais ou menos aqui meio metro ó. É suficiente pra você passar o inchado aí, fica da hora aí. E eu plantei lá na roça lá, mas ele morreu muito lá na roça lá devido, muita pouca chuva no 2020, aí como eu perdi a semente todinha, aí eu tô plantando né, plantei aqui mesmo na porta aqui mesmo, só pra me poder resgatar a semente novamente, pra me poder tá vindo aí uma terra melhor aí. A chuva chegando galera. Chegou, abençoada. Deixa eu sair de baixo dessa rede aqui. Ave Maria. Ai meu Deus. A chuva vem com força viu galera. Quando a chuva vem, ela vem mesmo viu. Tudo fica alegre, as plantas então. E as criações, nem se fala. Ah, chuvão. Escuta a zoada, a zoada, a zoada da chuva aqui galera. Olha pra você ver que é gostoso, você deiteado com a zoada dessa. E a chuva grossa viu. E a chuva grossa viu. Muito bom mesmo. Só tem que agradecer eu galera. Tentei tirar umas duas peças de roupa aí galera, mas não consegui não. Acabou molhando a roupa da minha menina aí ó. Olha pra você ver galera, que coisa linda. Galera, é isso aí. Nós estamos aqui na região norte de Minas Gerais, em Urucuia, Minas Gerais. Essa localidade aqui é um assentamento, né? Que é nesse município nosso de Urucuia. Chama assentamento Peávera da Cuia. Aqui, nessa região, nós só temos a agradecer. Viu galera, apesar que teve percas muito grandes, sim, de lavoura. Não só de capim, mas também de milho, feijão, o pessoal já plantou. Mas graças a Deus, agora, com tanta mudança de chuva agora, a tendência agora é melhorar. E o pessoal já andou fazendo seus replantios novamente. Jesus quis abençoar nós todos, não só nós aqui em Minas Gerais, mas todas as pessoas que moram em todo o estado do Brasil. Então, mais um abraço. Peço vocês aqui, deixa o like no vídeo, nervoso aí. E agradeça a Deus por uma chuva tão linda, maravilhosa, viu galera? Isso que é riqueza, viu? Então, mais um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.